Famosos que já fizeram coisas terríveis, mas a internet simplesmente esqueceu. Você provavelmente conhece a Loura ou já ouviu falar no bar da Loura. Bom, se você não ouviu, você provavelmente vive numa caverna. A Loura postava vídeos de receitas que ela fazia pra vender no bar da Loura. Ou seja, no próprio bar dela. Porém, a Polícia Federal teve que intervir e a Loura teve que parar de postar vídeos na internet. E ela foi proibida de postar vídeos na internet. Mas pra gente chegar no X da proibição, a gente tem que falar primeiro da filha dela. Que é a Glau C. L. Smith, que também já fez muito sucesso e se tornou muito viral aqui. Por mais que a Glau seja um meme humano e muita gente se apaixonou pelo jeitinho dela. Pouca gente sabia que ela era diagnosticada com esquizofrenia e síndrome de Peter Pan. Síndrome de Peter Pan, basicamente, é quando você não amadurece de acordo com a sua idade. Como, por exemplo, ela tinha mais de 20 anos, mas ela agia praticamente como se ela fosse uma criança, um pré-adolescente. Porém, o maior sonho da Glau era ser mãe. E ela tinha um namorado e ela chegou a engravidar. Porém, depois de um tempo de gravidez, o bebê não resistiu. Mas a Glau, ela teve uma ideia. Basicamente, ela queria fazer a mãe dela gerar um filho dela. Ou seja, a Glora seria uma barriga de aluguel. Ou seja, ela pegou os genes do namorado dela e colocou na mãe. Depois que o filho nascesse, a mãe seria obrigada a dar o filho pra Glau. E deu certo. A mãe dela ficou grávida e no dia do parto, ela se passou pela Glau. No caso, a Loura, do bar da Loura, na época, tinha 39 anos e a Glau, 19. Então, ela se hospitalizou, se passando pela própria filha, pra ter o bebê. Mas a Glau levou essa mentira tão a sério que no dia que a Loura foi parir o nenê, ela postou uma foto deitada na cama do hospital e falou que ela ia dar à luz. Mas parece que esse bebê também não resistiu. Mas ele chegou a nascer, porém, depois de algum tempo, ele acabou... E elas chegaram a gravar o vídeo do bebê. Porém, não parou aí somente nessa polêmica. Depois de um tempo, a Glau entrou em outra polêmica. Ela incentivou algumas coisas ruins dentro de escola e a polícia acabou levando ela presa. Elas foram proibidas de postarem qualquer coisa nas suas redes sociais.